LZN, bandido cana, pode essa piranha, pode essa puta ordinar Eu me recordei da nossa transa, você dizendo que me ama E eu, eu amo decepcionar, ando no seu fim, para que você não se pra agradar Eu adoro quando você senta, tu fudendo me descansenta E hoje, tu pode separar, porque eu tô taludão, doidinho pra penetrar Então fode mulher, ou se barra fora Eu sei bem que você, eu te dá uma sentada Mas de frente tu toma rajada, de costa tu toma rajada Mas de quatro tu toma rajada, sem reclama tu toma fora Mas de frente tu toma rajada, de costa tu toma rajada Mas de quatro tu toma rajada, sem reclama tu toma fora Tá passando no baile, vou pôr de pau perigo, com sua mão Vou pôr de pau perigo, com sua mão, vou pôr de pau perigo Defensa de botadão, de botadão, de botadão, de botadão, de botadão, de botadão, de botadão Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Ela gosta de pegada bruta Ela gosta de pegada bruta Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu pra não decepcionar Falando no seu ouvido, várias besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu fudendo, me desconcentra E hoje tu pode separar Porque eu tô da luta, um doidinho pra tentar Nunca fode mulher Por cima lá fora Eu sei bem que você Eu te dá uma sentada Mas de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada Mas de quatro tu toma rajada Sem reclama tu toma fora Mas de frente tu toma rajada Tá passando no pali Eu voltei pra filmar, vou machucar essa pira Ela gosta de pegada bruta Ela gosta de pegada bruta Ela coxa de pena, tá bruta Tchau, tchau